Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Antes de começar o vídeo, o editor vai tocar um som que tocou um segundo atrás, ó. Faz mais de 5 vídeos de Irmandade, não, faz mais de 10 vídeos de Irmandade que eu escuto esse som e eu não entendo de onde vem. Eu já nerfei todas as cavernas que tem embaixo da minha casa e continua esse barulho. Ouviu, ouviu? Hoje eu solucionei esse mistério que vem me irritando há muito tempo. O zumbi vem, entra aqui, por qual motivo que eu não sei, ele cai aqui e aqui ele vira afogado. Meu Deus, por quê? Nem faz sentido. E tipo, ah, sei lá, é muito estranho, tipo, qual é a possibilidade do bicho vir aqui, sabe? Ih, faltou bloco. Bom, a parte boa é que agora a gente sabe, estamos tampando e não vai mais acontecer. Mas sério, era muito estranho isso. Pronto, eu espero, tomara. Enfim, eu nem me apresentei, né, aproveitando que eu fui mostrar isso daqui. Tô guardando aqui uns itens e queria mostrar aqui, tipo, quebrar um chunk dá mais trabalho do que você imagina. Bom, eu falar isso não ia ser o suficiente, então por que você não olha com seus próprios olhos? Deu tudo isso daqui, quebrar o chunk. Pera, é, deu tudo isso daqui. Bom, eu vou arrumar isso daqui. Família, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a uma vez mais de Minecraft Irmandade. Eu tô feliz, por quê? Porque eu arrumei todos os itens. Na real, tem esses daqui, mas... Vídeo que não existe. Verdade, né? Nem contei pra vocês. O vídeo de hoje é uma continuação do último vídeo que saiu. Não sei se saiu hoje ou se saiu ontem, mas assiste lá pra você entender que foi no qual eu quebrei um chunk inteiro pra fazer a farm que eu vou fazer hoje. Não deu pra fazer isso num vídeo só, porque não ia dar tempo toda a editoria de te entregar pra vocês, né? Ia ficar mais de 100 vídeos. Então, decidi dividir duas partes. Espero que vocês entendam. E é bom porque daí eu consigo gravar mais tempo esse daqui. Porque senão, tipo, ia ficar um vídeo inteiro de 20 minutos. E aí pode ficar 2 de 15, sabe? Porque dá pra eu mostrar mais coisas que eu não mostraria, porque senão ia ficar chato. Do último vídeo pra esse, o que eu fiz foi o seguinte. Tirei várias prints lá do chunk pra fazer thumbnail. Bastante mesmo. É... Arrumei todos os meus itens como vocês viram agora. E eu fiz uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo. Eu organizei tudo dessa vez. Ó, aqui tem o meu ender... Eu coloquei o ender set aqui. Ele tem 5 joker box vazias. A joker box de madeira, um pouco de madeira solta. E a joker box de fogo e artifício. E itens pra fazer mais joker box. Certinho pra fazer 16. Bom, o bico tá no meu inventário porque eu posso usar hoje. Não sei. Se não for usar, eu guardo lá pro deletinho usar. Ou pro... Tem um dele pelo jeito já. Peguei uma bigorna pra reparar o meu arco. Porque ele não tem remendo e não dá pra pôr. Porque eu vou lá no dente pegar XP pra reparar minha picareta. Então já faz dois numa só. E o que eu devia ter feito há muito tempo. Que como você sempre vê, meu inventário não tem espaço pra nada. Fiz uma joker box com os itens. Daí tem o ender set, os balde d'água, o resto da armadura, isqueiro. Ender pro que às vezes uso. Assuntos relacionamentos que eu não uso tanto. Vou levar pra reparar. E é isso aí. Tem essas coisas, gente. Considero uma ideia boa ter feito isso. Não vejo motivos pra não ter feito isso antes. Acho que fui boa de não ter feito antes na realidade. Enfim, legal, né? Vamos pro dente reparar meus itens. Não é real? Olá. É nóis, mano. Toca aí. Bom, estamos comendo. Bom, vamos lá pro dente, vai. Tá, vamos reparar nossos itens logo, vai. Ué? Dezessete? Não era sete? Tá bom, ainda bem que eu tô aqui. Não fui pra casa. Foi. Arquinho lindinho. Tá, bom. Vamos reparar mais no picareta, né? Acabei de usar um pouquinho. E também, vamos ser legal e esvaziar um pouco desses baús. Imagina eu dropa o beacon, mano. Meu Deus do céu. Ah, cansei de esvaziar. Tá, eu dei uma limbadinha aqui. Deve ter tipo, sei lá, uns cinco baús duplo aqui no show. Enfim, isso daqui não é pra gente, né? Vamos pra casa que a gente ganha mais, vai. Vamos sair daqui porque aqui não tá com nada. Pronto. Aqui tá bem melhor do que lá. Ok. Como a gente vai fazer a farm de mob pacífico, vamos precisar de alguns itens. Ah, isso vai ser mais do que útil. Aliás, sugar box dos itens, grama, terra, sei lá. Vidro é sempre bom. Vou levar vidro. Queria levar placa. Eu tenho placa? Não tenho muita. Vou levar um pack de graveto e lá eu faço as placas que eu quiser. Também seria bom algumas coisas de redstone. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem um observador. Legal. Hum, tem um pistão. Pode ser útil também. Queria fazer... Vou fazer todos virar a pistão com slime. Vou levar os dois aqui porque eu não sei qual que eu vou usar. Tá, eu acabei levando o bolo de redstone todo. Meu Deus, quanta coisa. Tá bom. Precisamos de algumas coisas ainda. Uma delas a gente vai pegar aqui na pirâmide do Apu, que é slime. Ah, aqui é pirâmide. Toda hora, todo lugar aqui é pirâmide, não tem esse Apu. Nossa, só 11? Porra, tá triste, hein, farm. Ou será que tem que ficar aqui perto, né, pra não ser? Alguém devia ficar aqui alguma hora. Enfim. A outra coisa que a gente vai precisar é lá na mob farm do Delete, que é linha. Aí fica pra lá. E também eu quero ver uma coisa lá. Deixa eu ver, eu sei que é por aqui, a gente pega uma coisa de lava e vem pra cá. É, porra lá. Aliás, já queria lembrar todo mundo de deixar o like nesse vídeo. Bora tentar bater a meta de 10 mil likes. Me ajuda muito. E não se esqueça que se você é o Zubi Premium, esse mês você pode estar virando membro ferro de graça. Que é um membro de R$8,00 e me ajuda muito, ok? Também não esquece de entrar no Discord aqui na descrição, que é onde eu adiciono os membros, tem coisa pra conversar. E pra quem não é membro também pode entrar que tem coisa pra todo mundo, ok? Tá. A primeira coisa que eu queria olhar é isso daqui. Tá bom. Eu não sei qual que é F3. Stick Piston e Stick Piston, tá. Bom, são dois pistões com slime, então deixa eu tirar uma print aqui de tudo. Pronto. E ele colocou um pack de item, ok. Quase um pack. E daqui é um bloqueria de stunner. É um pack. Beleza, o sistema é até que fácil. Eu vou fazer um pouco mais de pistão só por garantia, mas... Eu acho... Deixa eu ver se a gente tem tudo que vai precisar. Comparador tem quantos? 16. Então dá pra fazer 8 desse sistema. Porém, a gente não tem muitos pistões. Ó, a gente tem 8 pistões com slime, que daria pra fazer então 4 desse sistema. Que não é muito. Tá, vamos atrás de mais pistões então, é isso? É, e pega mais um trilho dele. Ou não? Não. Por enquanto vamos assim. Vamos lá pro nosso negócio. Foi. Tá, tem que apertinho pelo menos. Bom, pra quem não viu no último episódio... Deixa eu pousar aqui. Bom, no último episódio, pra quem não viu, eu cavei essa chunk inteira. E bom, não foi à toa. Eu tenho um projeto pra ela. E a gente vai começar ele agora. Que é a mob farm de mobs pacíficos. Por enquanto, eu vou colocar o beacon aqui, porque a gente não tá utilizando ele. Então a gente só vai atrapalhar por agora. Então, eu tava pensando na seguinte ideia. Eu posso ou mudar todos os blocos da parede, ou arrumar toda a parede. Eu acho que eu vou arrumar toda a parede. Pra isso, eu vou precisar de andames. Ah, acho que andame é o jeito mais fácil. Então eu vou buscar alguns andames. Depois eu vou fazer umas plataformas de... Vai dar certo, vai dar certo. Tá, calma aí, calma aí. Vai dar bom, vai dar bom, gente. Vai dar bom, fica vendo. Pronto. Vamos pegar alguns itens aqui. Na real, eu já peguei a choker box de pedra aqui. Vamos pegar o resto da coisa que a gente vai precisar. Foi. Tá. Eita, tá de noite. Melhor dormir, né? Bom, peguei alguns andames e... Vamos começar a trocar tudo. Deixa eu pegar a choker de pedra aqui. Acho que não vai usar mais que isso. Então vamos ficar de boa por enquanto. Tá, primeiro vamos começar com o chão. Eu não sei se vale a pena montar o beacon. Se bem que eu nem trouxe ferro, né? Vamos montar o beacon no nível 1. Pode ser aqui. Aqui. Rest 1 tá ótimo, não vai me ajudar no que eu preciso. E depois eu transformo a barra que vai faltar aqui, que eu sei pro beacon. Pronto. O chão foi. Agora faltam as paredes. Vai ser um trabalho longo, mas... Não vai ser tão ruim, acho. Legal, eu sinto que eu tô numa obra de verdade fazer isso daqui. Opa, tem mais um aqui que eu não percebi. Bom, acho que deu pra você entender mais ou menos como que vai ser. Não quero que o vídeo todo seja esse daqui. Então, quando eu terminar eu volto. O gearbox tá assim. Vamos ver como que vai tá quando eu terminar. Pronto. Depois de 40 minutos, eu concluí que isso foi uma ideia muito burra. Bom, conseguimos encher uma choker de item. E na real, sobrou 24 aqui, mas teve dois... Ah, sei lá. Faltou um espacinho. Daí vamos botar na choker dos itens de hoje. Cadê? Aqui, pronto. Ah, verdade. E a coisa que mais me incomodou nisso é que eu acabei com as minhas pedras. Foi uma ideia muito burra. Sério que eu fiquei 40 minutos e ficou faltando um bem ali? Ai, bem melhor. Bom, e pra quem acha que o meu sofrimento acabou, você está errado. Agora é a parte que eu começo a fazer a farm. Tem mais processos que eu tenho que fazer. Tais como achar a caverna aqui. Porque pelo jeito tem bastante. Já que eu vi zumbi bastante vezes. E nerfar tudo. Sem falar que nerfar essas caverninhas aqui e tal. Mas isso eu acredito que eu vou fazer em off. Porque é muito chato. Tipo, tem que passar tocha e bloco em tudo. É tão... Sabe? Eu vou fazer com calma. Talvez eu faça em live. Não sei, eu vou ver ainda. Porém, o que eu tenho que fazer agora mesmo é passar as plataformas. Vou pegar mais foguetinho e pegar um dame. Bom, tem vários jeitos de fazer isso. Porém, eu vou escolher o que mais me agrada. Então, se tiver outro que vocês acham que é melhor, fazer o que, né? Bom, vamos começar subindo aqui o máximo que dá. Chegou lá no topo? Não, faltou um. Foi. Pegar a nossa shulker aqui do vídeo de hoje. E pronto. E, bom, aqui estamos na camada 5. Vamos até a 15, então, pra não bobear muito, né? Pronto. Primeira grama aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. É, vai ser assim agora, gente. Um, dois, três. E aqui eu não vou fazer. Depois tem que nerfar aqui com outro bloco, tipo uma pedra aqui só pra ninguém cair e também pra ninguém confundir com o negócio. Bom, gente, cheguei a alguma conclusão aqui. Acredito que o melhor jeito de eu fazer isso é com o sistema de pistões pra travar a água, deixar os mobs nascer e depois se empurrar. Sobrou um espaço até que legal aqui. Aí eu posso fazer, tipo, um sistema de armazenamento, separador de itens ou um matador gigantesco. Então o que eu vou fazer agora é replicar essas plataformas todas. Bom, por enquanto eu vou estar colocando tocha aqui nos lugares. Porém, depois eu vou colocar a iluminação nas paredes. E agora nem tenho como, né? Ó, gente, quem gosta dos projetos grandinho aí no canal, deixa o like porque eu tô há muitas horas nesse projeto aqui. E, sinceramente, eu não sou muito bom com esse tipo de coisa ainda porque é novidade pra mim esses projetos gigantescos. Mas tá sendo legal fazer. Tipo, geralmente eu sou acostumado a quebrar, não? Tipo, ter que reconstruir as coisas. Então, é uma experiência da hora. Porém, não mudou o fato de ser bem difícil de se fazer, né? Tá, legal, legal. O que eu tenho que fazer agora, basicamente, é esperar a grama se espalhar por tudo. Craftar um bilhão de pistão e pegar muita terra. Porém, infelizmente, eu não vou poder continuar isso agora. Por causa que minha irmã está vindo aqui em casa. Por causa que ela precisa fazer uma prova da faculdade. E o computador dela não tá pegando. E com esse bagulho de coronga, né? Tem que fazer a faculdade em casa. Não dá pra ir lá na faculdade fazer. Então, eu vou deixar ela fazer a provinha. E daí, depois eu volto a gravar. Basicamente, eu vou fazer uma timelapse pegando o terra. Depois, colocando aqui. E depois, eu vou concluir o projeto fazendo as coisas que faltam aqui. Vou aproveitar pra ver um tutorial na internet. Só pra garantir que eu não vou fazer nada errado. Porque eu tô com medo. Acabei muita coisa pra fazer errado, né? Enfim, deixa o like aí. E pra mim vai ser algumas horas. Mas pra vocês vai ser um segundo. Então, já volto? Isso aí. Não, melhor. Bum, bum, timelapse. Vamos pegar umas terra, hein? Bom, e hoje no gatinho dos membros, eu queria mandar um salve pro Gustavo, meu Deus. Pro Menino Craft, pro Thunder DR, pro Otaku Speaks, que é membro há um mês. Nossa, olha a chuva de um mês. Pro Caoa Coisas, que é membro há um mês. Pro Caoa também, eu já vi, foi prova, mano. Aí, ó, que é membro há um mês. Pra Thay Nascimento, que é membro há um mês. Pro Jonathan, que é membro há um mês. Uh, acabou. Pro Lucas Santos, pro Caio Gamer DR, pro Juan Lemos, pro Rafalira, que é membro ouro. Ai, gente. Ele era membro carvão, mas na última live, ele virou membro ouro. E daí, eu já decidi atualizar aqui na lista na hora de mandar salve, beleza? Pro Turtle FF, que é membro há um mês. Esse FF me enganou, pensei que era foda aí. E olha quanto membro, hein? Não esquece que esse mês tá dando pra virar membro ferro de graça, hein, gente? Também queria uma salve pro Rizonho, pro Rafael Mariano, pro Cadu Alves, que é membro o Ferro, ó. E aí, tá aproveitando a promoção do YouTube, hein? Pro Quadro K Gabriel, pro Nathan Frieza, pro Cleclê do Sul, que é membro há um mês. Muito obrigado. Pro Guilherme Souza, pro Bano FF, pro Dudu Mel, que é membro há dois meses. Muito obrigado. Pro Raika Gamer, que é membro o Ferro. Pro Davon Bolinho, pro Arthur Benedito, pro Lisney Brito. E, nossa, foi bastante membro, hein? Muito obrigado a todo mundo, do fundo do coração, gente. Também queria mandar um salve pra alguns inscritos. Queria mandar um salve pro Apenas o Zé Ninguém, que veio pelo Maicon, pro Edinalva Faria, que veio pelo Pedro, pro Ria Nascimento, que veio pelo Arthur BR, pro Gustavo Gamer, que veio pelo Dan LRN, pro Pedro Jardim, que veio pelo Gabriel, e pro Gabriel Abrissov, que veio pelo Plínio. E se você quer aparecer aqui, é só você mandar o canal pra algum amigo e escrever. Vim pelo... Não, o seu amigo se inscreve, né? Porque não dá pra você vir por ele. Não sei se entender. Terminamos aqui. Olha só como ficou legal. Tem que esperar um tempo pra passar grama pra todos os lados, sem falar que eu tenho que iluminar tudo, porque senão vai começar a nascer monstro. E eu quero que nasça só Mob Pacífico. Porém, tem algumas coisas que eu tenho que fazer antes disso. Eu tava analisando aqui o meu baú de redstone, e não vai ser nem perto do suficiente. Vamos ter que fazer um montão de pistão. Deixa eu calcular na real. 1, 7, 4, 6, 3, 5, 2, 8, 16. E quantas plataformas tem? Deixa eu ver. Calma aí, gente. Tá bom. 1, 3, 7, 2, 4, 13, 14. Quanto que é 14 vezes 16, vida? 224. Bom, eu tenho que fazer 224 pistões. 64 mais 64 é 128, mais 64 é 236? Acho que é isso. Bom, vamos pra casa, que não tem nem o que pensar aqui. Eu vou me matar de fazer pistão agora. Ainda bem que eu tenho muito ferro e redstone. Sem falar que também eu preciso de glowstone ou lanterna do mar. Eu acho que eu vou optar por glowstone, porque é bem mais fácil de conseguir lanterna do mar. A gente nem tem farm de guarda, então tem que quebrar manualmente. É um trabalhão. Então eu tô um pouco ferrado nessa parte. Porém, eu acho que não vai ser tão difícil assim. A maioria dos recursos, muito provavelmente, eu já tenha. Pronto. Aqui na vila. Bom, os pistões eu percebi que não precisa ser com slime, então tipo, isso é uma ajudinha comparado ao anterior. Porém, eu vou ter que pegar muito ferro e cabalstone. Tenho, beleza. E madeira. Eu não sei se eu vou ter madeira refinada. Ah, tenho um bom pra madeira. Tá, vamos ver aqui. Cadê o pistão? Aqui. Deu pra fazer 60 aqui. Beleza. Como faz um pistão? Tá, faltou redstone. Vamos fazer mais pistões. Agora faltou madeira. Ih, agora faltou ferro. Ai, cabalstone. E também vai faltar redstone. Tá, vou precisar fazer uma sessão de mineração também, provavelmente. Bom, a gente precisa de 224 pistões. Aqui a gente tem 160, 174. Falta alguns. Bom, no momento o que falta é madeira e ainda bem que nós temos muita madeira. Muita mesmo. Já tem bem mais madeira do que eu imaginava. Tá, 200 pistões e é 224. Então 8 mais 8, 6 mais 8, 24. Então falta 16 pistões. É o número que dá pra alcançar. Tem alguns recursos da redstone. Eu vou ter que pegar minério de redstone e quebrar. Meu Deus. Ah, agora vai dar. Pronto, temos aqui 225 pistões. Um a mais do que teoricamente a gente vai precisar. Por favor, que dê certo isso. Porque tá sendo um trabalhão, hein? Bom, deixa eu guardar esses recursos aqui que estão sobrando. E com certeza eu ainda não acabei de pegar tudo que eu vou precisar. Eu tenho certeza que eu vou ter que voltar aqui pra alguma coisa. Mas, por enquanto, vamos lá. Tá, pronto. Chegamos aqui. Tamo com todos os pistões. E, bom, eu não tenho glowstone. Eu não sabia disso. Então, por hoje... Essa aqui é a última camada? Por hoje, vamos utilizar tochas na parede, né? Porque, meu Deus, que coisa não está aqui. Deixa eu fazer aqui as tochinhas. Quase um pack de tochas. Sério, tem que... E daí, com o tempo, a gente vai colocando os glowstone e as coisas. Porque é uma coisa muito chata de se pegar. Não vou mentir, não. Pronto, eu não vou colocar certinho, não. Vai de qualquer jeito aqui. E uma no meio, só. Só pra ter. E agora, eu tenho que sair colocando pistão aqui em tudo. Em todos os andares. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou passar um daelizão, galera. Agora vai ficar 10 mil vezes mais fácil andar de andar pra andar. E não vou ter que ficar gastando todos os meus foguetes, né? Porque essa enderpeu eu já acabei com todas. Vou quebrar essas paixabundinhas aqui. Colocar na parede agora. E o meu plano é deixar essa farm bem bonita e decorada. Mas, obviamente, não agora. E, finalmente, o último andar. Não dá pra pôr tocha nesse bloco aqui? Então vai sem fazer o quê? E pronto. Ó, fizemos a ponta certinha. Porque sobrou um. Era pra sobrar um mesmo. Legal. Bom, o que eu tenho que fazer agora é uma coisa meio chata. Eu vou fazer e vou mostrar pra vocês quando estiver pronto. Ainda mais porque eu já já tenho que sair que tem gravação gravada com a Irmandade, gente. Segredo, segredo. Eu tenho que passar água aqui em tudo e ativar os pistões com o sistema de redstone. Ó, vai ter um repetidor, vai ter o bloco de grama e vai ter o funil. Daí eu vou deixar sempre ativado e vou colocar um timer pra desativar de tempo em tempo aqui a água. Daí a água vai passar, vai molhar tudo e jogar as mobs lá pra baixo. Daí eu vou fazer o abatedor, etc. e vou mostrar pra vocês. Eu acho que o abatedor eu vou gravar fazendo, eu não sei. Mas, por agora, eu vou ter uma pausinha nessa gravação. Então, até depois, gente. Ó, bom dia, gente. É o seguinte, estamos no terceiro dia de gravação. Ô, farm difícil, hein. E, bom, eu fiz muita coisa em off. Na real, eu fiz pouca coisa, mas que parece que é muito. Eu vou explicar pra vocês. Eu fiz essa camada aqui, ó, de terra e de vidro e de luz nos primeiros dois ou três andares. E, não, até o quarto ali. E nos outros ainda não fiz. Espalhei um motor de luz do Andy e luz normal nesses daqui. Nos resta tudo com luz normal. Coloquei água aqui em todos os pistões e fiz um sistema de redstone que ativa tudo e desativa. Não tem por que eu mostrar porque é só, tipo, descendo a redstone. É bem normal. E não muito compacto, porque eu não sou muito bom com redstone. Olha, aqui eu fiz um timer de redstone de um pack de bloco. Porém, eu não tô deixando ele ativado por enquanto. Eu tô deixando espalhar grama por tudo. Por isso que até que eu coloquei essas gramas aqui com vidro. Eu tava testando se continuava grama quando eu tinha vidro ali em cima. E continua. Dei uma nerfada em algumas cavernas que estão aqui perto. Não todas, obviamente, porque eu não sei quais são todas. E agora eu tô tentando esperar pra ver se nasce algum mob. E eu tô estudando a Minecraft Wiki. Basicamente, deixa eu compartilhar a tela pra vocês. Calma aí. Bom, eu tava aqui olhando a Minecraft Wiki da galinha, do porco, da ovelha e da vaca. Bom, até aqui estão todos normais. Eles precisam de dois... De espaço de dois blocos acima. Então, tipo, ó. Aqui tem dois blocos acima. Aqui também tem dois blocos acima. Só nesse bloco aqui que não, mas todo lugar aqui tem dois blocos acima. E por assim vai em todos. Então, teoricamente, é pra spawnar. O outro passo é o seguinte. Ele não spawna no Snow e Tranda e o Dead... Aqui é planícies. Planícies é pra nascer, porque já nascia mob antes. Agora, o que eu não achei foi nenhuma atualização sobre a distância que ele tem que spawnar da gente. Tipo, se ele tem que tá dez blocos de mim, um bloco, cinquenta, sessenta. Um trilhão? Eu não achei isso em nenhuma da wiki dos mobs. Na real, será que nessa aqui tem? Bom, teoricamente não tem nada. E foi pensando nisso que eu fiz uma plataforma que voa. Só que é um pouco difícil parar lá. Mas vamos tentar. Nossa, caraca! Bom, vamos ficar nessa daqui que é a mais baixa que eu fiz. E o rolê agora, teoricamente, era spawnar os mobs. Porém, eu não sei se eu estou fazendo tudo certo. Pera, cento e vinte. Au. Tá, peguei aqui trinta e oito andames e eu tenho uma teoria. Tá, vamos até o máximo daqui, porque daí não vai dar quarenta blocos. Eu acho que pode ser o que a gente precisa. Ou não. Então, porque na minha cabeça, agora tá tudo certo. Deixa F3 mais B. Pronto. Se a gente aparecer alguma vez, a gente vai ver. Bom, ó, ali tem mobs. E eu coloquei aqui nas configurações a distância de identidade a mais alta possível pra gente ver mesmo, se tiver. Bom, acho eu que aqui já dá pra spawnar. Dá pra colocar cama nesse bloco? Dá? Será que eu vou nascer aqui em cima também? Ou vou cair? Porque olha aqui, tem os mobs aqui, ó. E aí nasceu? Ó, os mobs de mar ali estão nascendo. Mas ali nada. E a luz tá no nível que precisa. Opa. Gente, eu realmente não sei. Tá, eu vou tentar voar bem alto pra despawnar qualquer coisa e descer aqui. Vamos ver. Eu vou parar na altura 400. Não, mais, vou mais, vou mais. Vamos até a mil, vamos até a mil. Cadê o bagulho de dia? Que dia a gente tá aqui na Irmandade? Eu quero ver. Sun, bloco, server, skin, sky. Cadê o dia? Será que porque eu não tô indo ao bioma ali não mostra? Acho que quando descer lá mostra. Bom, tomou na altura mil. Acho que já foi suficiente. Vamos descer um pouco. É, de 8 mil. Tá, na minha cabeça não faz muito sentido isso, mas vou ligar a farm e vou me distanciar um pouco pra ver se vai. É a minha última tentativa. Eu nem fiz o matador lá porque nem cogitei fazer ele ainda. Ok, eu não acredito que eu vou fazer isso, mas é um pouco estranho isso pra mim, gente. Eu confesso. Bom, eu não sei o porquê ele não tá pegando. Eu fiz tudo. Eu nerfei o bioma. Eu cavei o chunk. Ele é spawnar cima de qualquer nível. Fiz todas as plataformas de terra. Eu segui todas as especificações certinho. Não tem nada errado na Minecraft Week. Então, bom. Por favor, me ajudem. Quem souber alguma coisa, pode me comentar aqui nos vídeos. Pode me mandar um e-mail. Pode entrar no meu Discord. Pode me mandar no Instagram. Eu estou pedindo ajuda. Se alguém souber como arrumar essa farm ou o porquê ela não tá funcionando, quantos blocos tem que ficar ou algo do tipo, por favor, comenta. Porque eu quero muito que essa farm funcione. Tá bom, gente. Passou um tempo e eu decidi fazer mais testes. Eu fui lá no servidor e diminui de 16 trunks pra 4, então não vai gerar muitas áreas. Deixei toda a grama crescer e eu vim aqui, ó. Aperta F3. Ó, tá ali. Hashtag Minecraft valid underline spawn. É um lugar que dá pra spawnar. Então, teoricamente, é pra spawnar mob aqui. Agora a questão é por que não está spawnando. Bom, eu deixei toda a grama crescer. Eu vou voar um pouco pra longe e vou voltar. Vamos ver. Porque aqui, ó. Tem essa abelha aqui louca. Elas não funcionando. Por que meus bichos não? Aqui, ó. Ovelha, vaca. Vamos voltar pra lá. Vamos ver se vai. Agora, eu acho que tá tudo certo. Eu não consigo entender o motivo de onde está indo. Ah, ele simplesmente não vai. Difícil, hein, gente. Difícil. Ó, gente. Passou um tempo aqui. O Delete, graças a Deus, entrou no servidor pra me ajudar. E a gente conversou e... Nada, né, Delete? Eu não tem pra te ajudar, não. Eu não tem pra ver o que tá acontecendo aqui, cara. Eu também tô sem entender nada. Daí, fala um negócio que você falou que você vai ficar no servidor. Então, galera. Eu acho assim, mano. Quando eu fiz a minha farm de... Minha mob trap lá. Tava nascendo um pouco mob. Por quê? Porque é servidor. Pra quem não sabe, servidor já dá uma reduzida nos mob, entendeu? Tipo, não nasce igual no mundo gerado no seu PC. Que é você hospedando, entendeu? Então, agora, em questão de mob pacífico. Eu acho assim, eu acho que tem uma... Vamos supor, uma quantidade que só pode ter no mundo. Vamos supor, 80 mobs carregados. Depois de 80, não nasce mais, tá ligado? Então, eu acho que é basicamente isso, entendeu? Agora, mob não. Mob que mata, assim, eu acho que é obrigada a nascer, tá ligado? Quando tá de noite. Senão, imagina. Você tá de noite e não nasce mob, entendeu? É, então tá. Isso tá muito estranho, não tá? Daí, tipo, o que eu fiz, Alex, foi o seguinte agora. Eu mexi na rede Sony bem rapidinho, bem coisa básica. E ativei todas as águas de todas, menos daqui. Pra ver se daí... Vai que, sei lá, ele tenta nascer aqui e vai. Não sei. Porque eu não sei o que tá acontecendo mesmo, amigo. Vamos tentar voar um pouquinho pra longe, pra ver se nasce. E, ó, eu diminuiu isso aqui pra caramba, né? Dá pra ver, né, que diminuiu. Aham. E aqui, ó, aqui tem vaca. Aqui tem os bichos, tá ligado? Por que aqui tem, tá ligado? Ó, ali tem ovelha. Aqui tem tudo. Vamos voltar já? Vamos. Tem aí abelha. Ah, tem tudo aqui. Tem os peixes ali, os carume de peixe. Nasceu! Nasceu mesmo? Não, sério. Para, não brinca. Mas você é um gatinho. Ai, meu Deus, Delete. Obrigado. Ô, eu tô nessa farm há três dias, mano. Não brinca com o meu coração, Delete. Mano, eu tô ligado. Eu não sei nem como explicar o que você deve estar sentindo aí, velho. Eu não sei. Eu... Triste. Gente, se passou mais um tempo enorme, o Delete me ajudou muito. Valeu, Delete. A gente tampou toda semana de redstone. Eu cavei todas as plataformas, tinha todos os bancos, blá, blá, blá. E a gente pesquisou algumas coisas na internet. Um cara que fez isso antes, ele deixou uma camada aqui de grama e colocou... Como é que é aquela planta lá? É, a planta lá que mata lá quando você pisa. É, Witherhose, Witherhose. Daí, ele fez um show só de Witherhose. Porém, nesse snapshot que a gente tá, aparentemente mobs não spawnam na Witherhose. Então, não colocamos até porque a gente nem tem, né? O Delete tem uma só, né? Coisa assim. Sim, mas mesmo não colocando, não tá spawnando, né? É, então. Busquei a Lanterna do Mar, que é o bloco que eu acho que spawna uma bi pacífico. É bem chato colocar esse bloco bunda. Eu te odeio a Lanterna do Mar, é bem difícil pegar ela. Coloquei aqui em tudo pra ter iluminação. Sempre deixando mais de dois blocos de altura, que é o que precisa. Fiz metade com grama e metade sem grama. Não tem como não spawnar. Eu e o Delete damos uma revisada nas cavernas, achamos mais uma e nerfamos. E eu calculei os blocos e, teoricamente, se eu ficar aqui, é pra spawnar. Não tem mais o que fazer, literalmente, né, Deletinho? Não tem, velho. Então, Delete, eu vou meter o louco. Vou largar uma conta aqui, ó. Paradinha, gravando. E vou fazer minhas coisas. Se aparecer e nascer o mob, o pessoal vai ver no outro vídeo. Mas, por enquanto, eu estou seriamente aceitando a sugestão, não é, Deletinho? Olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Se não der certo, a gente traz as pessoas do LG aqui e faz o LG morar aqui nesse buraco pra não perder pelo menos o tempo, né, que você acabou. Ah, não desperdiça não, mano. Faz a casa num buraco. Ou não, tem outras farms que dá pra fazer aqui também, mas... Bom, né, porque... Queria fazer essa aqui, né, mas vamos ver, vamos ver. Se é verdade, você pode fazer um chunk de farm aqui. É, dá pra fazer um monte de coisa, porque querendo ou não, a área tá nerfalda. Dá pra, tipo, fazer uma... Dá pra fazer a sua farm de mob, tipo, fazer ela ficar talvez mais eficiente, mas acho que não precisaria. Tem coisa que dá pra fazer aqui. De qualquer forma, eu tô triste, não quero mais gravar. Mano, ó, eu vou falar pra vocês. Já começou a cisada dele, ah, não. Eu acompanhei o LG fazendo todo esse projeto sozinho. Ele ficou mais ou menos umas 8 horas nerfando ali, colocando o Bassanapá em tudo, quebrando chunk. E, véi, entrei aqui no servidor, ele tava aqui tristão, que não tinha dado certo. Então, eu tô triste, eu tô triste por você, cara. Então, é o seguinte, eu vou entrar no seu vídeo depois, eu vou deixar um like e eu peço o seguinte, galera. Por empatia, por empatia, bora deixar um likezão aí pro LG, ele merece aí, ele teve todo o trabalho, ele fez a farm, mas eu acho que por um bug do Minecraft e também talvez seja que a gente esteja em Snapshot, né, que é uma versão que não é instável, talvez seja por isso, véi, que também tá funcionando. É, também seria porque a gente tá no servidor, talvez, né. Mas por empatia, eu daria um like e me inscreveria no canal seu, véi, se eu tivesse te conhecendo agora, cara. Então, eu sugiro que as pessoas façam o mesmo aí, gente, porque, pô, tem todo o trabalho aí, então, só isso aí, véi, isso aí dos gramas, isso aí dos gritos aí. É, fio. Bom, quem souber alguma dica ou qualquer coisa, comenta aí, sério. Se quiser, pode fazer uma versão do mapa no criativo aí, mandar no meu e-mail que eu vou olhar tudo, gente. Eu tô triste. Ô, Delete, no pior dos casos, a gente traz um montão de vaca dele aqui e duplica um treinão de vezes. Verdade, vou botar um change de bicho aí. Vai ser uma batedona. Ah, mas é isso aí, gente. Obrigado por tudo, é nóis e babá.